Primeiro Congresso da Indústria Tocantinense. Ideias para transformar. Dias 2 a 4 de outubro, de 8 às 22 horas, no Espaço Cultural de Palmas. Dia 2 às 21 horas, tem desfile show Senai no Teatro Fernanda Multinegro. Dia 3 às 20 horas é o lançamento do livro da Iconografia do Tocantins, no Espaço Cultural. Dia 4 às 20 horas, prestigie o Festival SESI Música no Teatro Fernanda Multinegro. Primeiro Congresso da Indústria Tocantinense. Realização. Federação das Indústrias do Estado do Tocantins e Sebrae.